Fala galera, beleza aí mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal, beleza? Eu sou o Cauã Junior aqui, tô começando mais um Caçador de Lenda, beleza? Porém com um novo visual que vocês estão vendo aí, certo? Mano, tem uma luz ali galera, eu vim aqui hoje na estrada amaldiçoada, faz muito tempo já que eu não venho, tá? Não é imitando o Renato Garcia, lembrando que aqui é uma lenda onde morreu bastante escravos antigamente, porque aqui é uma fazenda de café e hoje eu tô vindo aqui, beleza? Nessa lenda, eu vim de dia, beleza? Porém agora eu tô voltando à noite de madrugada já exatamente, beleza? Já são meia-noite e dezesseis e eu tô indo lá agora gravar esse vídeo, beleza? É isso rapaziada, a estrada fica aqui logo à frente mano, uma estrada bem... Nossa, a câmera tá até desfocando, vocês vêm mano, é que sinistro velho. Então é isso mano, vamos lá pra essa lenda aí, deixa o seu like, eu tô vendo uma luz lá na frente, vamos tentar ir lá mano. É isso mano, tamo junto e partiu pra mais um vídeo. Aí rapaziada, vambora. Mano, tá de madrugada aí que mato sinistro aqui rapaziada. Mano, faz muito tempo que eu não venho aqui cara. Olha lá ó, tá vendo lá rapaziada, tem uma luz lá, apagou. Mano, tem uma luz ali ó, aqui do outro lado também tá cheio de mato mano. Velho, olha como é que tá esse mato aqui rapaziada. Você é louco mano, ó. Floresta, galera, eu tô com a câmera na mão. Olha lá rapaziada, tem uma luz lá mano, vocês viram? Que mato agal velho. O mato cresceu demais aqui cara. E galera, dizem que tá aparecendo, eu creio eu galera, que é um antigo escravo que trabalhou aqui tá, que morreu nessa lenda. Por que mano, é uma lenda bem pesada aqui pro canal, tá ligado? Muita gente já conhece essa lenda, sabe do que se trata. Muita gente já viu que eu passei aqui, quando eu vinha. Muita gente viu que eu passei. Mano, tem uma luz andando lá rapaziada, ó. Fica quieto galera, fica quieto. Olha lá a luz ali rapaziada. Tem uma luz andando ali cara. Quem tá aí? Será que é algum outro youtuber gravando rapaziada? Tem uma luz mano, o que que é isso? Vou apagar a luz, vou apagar a luz. Onde é a lanterna rapaziada? Tem alguém ali mano. Quem tá aí? Sumiu a luz galera, tava aqui na frente mano. A lanterna minha tá meio fraca, olha lá, olha lá, tá passando lá. Tem uma luz lá rapaziada. Tem uma luz ali rapaziada. Vocês viram que tem uma luz ali, olha lá, olha lá. Olha lá, ali acendeu a luz. Tá andando rapaziada, tá andando. Tá andando, olha lá, apagou, apagou. Mano, tá na estrada aqui galera, tá na estrada aqui mano. Se vocês veem alguma coisa aí que eu não tô vendo galera, comenta já aqui tá. Comenta porque às vezes eu não vejo. Mano, o que que é aquilo galera? Olha lá, a luz laranja mano. Não sei se tá pegando lá rapaziada, tem uma luz lá ó. Não sei se... Nossa, não tá pegando na minha câmera galera, que ruim mano. Olha lá, agora foi. Vocês tão vendo? Que barulho é esse mano? Mano, a luz galera, a luz galera. Tá no zoom galera. Quem tá aí? Mano, que barulho é esse? Barulho de sapo, rã. Mano, tem barulho de conversa, gente conversando por aqui cara. Isso aí é louco mano. Apagou. Vou apagar minha luz mano, tá vindo alguém ali. Mano, tá vindo alguém ali galera. Isso aí é louco velho. Aquela luz passou por aqui mano, mas não tem nada ó. Aqui é mato. Vocês viram ali ó. Aqui é tudo mato mano. Ali também é tudo mato. Tem cerca, não tem nem como... Se for... Tipo, se fosse uma pessoa, tá ligado? Aqui tem uma árvore ó. Nossa mano, o que que é isso aqui? É abelha isso aqui? Ah, é abelha ó. É abelha rapaziada, mas não tem nada mano. O matagal que tá aqui mano. Tem alguém aí? Mano, como que isso aqui tá abalançando galera? Não tem vento ó. Chega mais perto. Eu vou ficar... Ó. Ó, eu vou tentar ficar o mais parado possível. Vocês tão vendo a galera foia abalançando mano? Mano, não tem vento galera. Aí tá abalançando essa foia aqui cara. Tem alguém aí? Mano, tem alguém gritando por aí mano. E tá de madrugada mano. E quem que tá gritando? Galera, hoje é sábado mano. Pode ser que seja alguma festa, algum lugar também. Pode ser que ali em cima tem algumas casas ó. Lá são luzes. Aqui tinha uma luz. Realmente uma luz andando aqui. Lá vocês podem ver que é luz de casa ó. Três, quatro luzes paradas. De casa. Aqui realmente tinha luz aqui. Mano, e não tem ninguém ó. Ó o tanto que eu já vim ó. Vim lá detrazão mano. Não tem ninguém aqui. Cê é louco rapaziada. Ó o mato aqui. Não ia dar tempo do cara se fosse uma pessoa tá ligado? Passar a cerca e pular pra trás aqui. Não ia dar tempo mano. Bom, creio eu né. Creio eu que não ia dar nenhum tempo mano. Tem um barulho estranho aqui mano. Vocês estão escutando esse barulho? A minha lanterna parece que tá ficando fraca aí ó. Cês tão percebendo galera? A câmera tá desfocando e não quer focar mais rapaziada. Nossa mano, a câmera minha tá estranha. Eita, o que que é isso aqui? Oh! Peraí, o que que é isso aí mano? É isso aqui galera? Tem alguma coisa aqui mano. Mano, escutei um barulho estranho. Tem um negócio aqui velho. Oh! Parece um cara mano. Quem que é isso? O que que é isso mano? Vou tentar dar um zoom aqui rapaziada. Pra vocês aí mano. O que que é isso aqui galera? Mano, tá com um short. Tá com uma roupa refletida. O que que é isso mano? Oh! Galera, cês tão vendo isso mano? Que que é isso cara? Ele vai vir pra cima mano. Ele vai vir andando mano. Mano, parece que ele tá vindo galera. Olha o jeito que ele tá galera. Oh! Quem que é você doido? Nossa galera, saiu até o foco. Quem que é você doido? Quem que é você? Oh! Precisa de alguma ajuda? Você precisa de alguma ajuda moço? Você é louco mano? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso aqui mano? O que que é isso aqui velho? Ai! Tá correndo atrás de mim mano. Ai! Ai! Me solta! Me solta! Me larga! Ai ai ai! Me larga, me larga, me larga, me larga! Ai ai ai! Ai! Me larga do... Me larga do... Ai! Ai, meu Deus. O que aconteceu aqui, caralho? Meu Deus, cara. O que aconteceu, mano? Aconteceu, cara? Nossa, minha cama tá cheia de terra, cara. Ai, mano, tô nem gravando, velho. Sai louco. O que aconteceu aqui? Olha aqui, minha lanterna caiu na terra, mano. Notou de terra, minha lanterna, cara. Olha o meu chinelo. Nossa, mano, aconteceu alguma coisa, cara. Credo, galera. Mano, eu não lembro. Sai louco, velho. Eu lembro que tinha um cara aqui, velho. Mano, tinha um cara aqui, rapaziada. Ele correu atrás de mim, cara. Ele me grudou, mano. É uma pessoa aquilo lá, mano. Aquilo lá não é uma entidade, velho. É alguém que tá vindo aqui, mano. É alguém que tá vindo aqui, cara. Mano, tá lá, galera. Tá vendo lá, mano? Tá lá, rapaziada. Tão vendo o refletinho lá, galera? Tá louco, mano. Vou embora que ele tá lá. Eu não vou mexer com ele mais, não, tá ligado? Então vou voltar embora, galera, porque ele vai... É perigoso, né, velho? É perigoso. É perigoso, mano. Ele vindo. Bora aqui, mano, que a câmera tá... Eita, porra. Ô, cara, que... Vambora, vambora. Vambora, o cara tá aqui. Tá vindo atrás, meu... O que você tá querendo, rapaz? O que você tá querendo aqui? Pera aí, deixa eu sacar a arma aqui, pera aí. Vai correr ou não vai? Corre! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho